A Finlândia anunciou que vai avançar com o pedido formal à NATO para fazer parte da organização. É o passo que confirma à vontade que o executivo finlandês tem mostrado nas últimas semanas, mesmo depois das ameaças e castigos da vizinha Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente finlandês em Helsínquia este domingo, que afirmou que a decisão foi tomada pela presidência do país e pela Comissão de Política Externa do Governo. No discurso, Saul Inistra afirmou também que muito aconteceu desde 24 de fevereiro. Falou de um dia histórico e de uma nova era que está a começar. O pedido deverá seguir para a sede da NATO em Bruxelas ainda este domingo. Quando aprovado, a Finlândia passa a ser membro oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar de defesa, além da tomada de posição contra a Rússia, que desde sempre condenou este passo. A Finlândia deixa de ser neutra em termos militares. A Suécia deverá ser a próxima a fazer o mesmo pedido. Muito obrigado.